Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal hoje pra falar de eFootball 2024, porque sim, não é clickbait, já vazaram algumas imagens do jogo e já tem gente jogando eFootball 2024 nos eventos de pré-lançamento, já estão rolando eventos de lançamento do jogo lá na Ásia, né? E tudo que eles trouxeram aí, né? As pessoas que testaram esse jogo, a gente vai trazer aqui pra vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Se gostou do assunto, já vai deixando o like, se inscreve no canal se estiver chegando agora, me segue nas redes sociais que estão aí no rodapé da página. E vamos lá então, o nosso amigo Matheus Gamer, ele trouxe aqui ó, Matheus Gamer, quem não segue ele, siga lá, Matheus Gamer lá no Twitter, ele trouxe aí essa imagem aí, né? do eFootball 2024 aí, que é, na verdade, a nova identidade visual do jogo, né? Já viam alguns rumores, né? Que o jogo iria abolir aquele azul e amarelo horroroso, né? E ia pra outra cor aí nesse eFootball 2024, e por essa imagem aí, que foi capturada num evento da própria Konami, aparentemente é verdade, tá bom? Aí a nova imagem aí, então, aí do jogo, né? A nova capa do jogo aí, né? E rolou um evento lá na Malásia, mano, e com esse evento saíram algumas notícias sobre o jogo, e vamos conferir aqui com vocês. Primeiro, só uma notícia que eu não trouxe pra vocês antes, mas eu acho que a maioria de vocês sabem, o eFootball 2024, ele vai ser lançado no dia 4 do 9, tá bom? Pra quem ainda tá perdido quanto a data de lançamento do jogo, ele vai ser lançado no dia 4 do 9. Como é que vai funcionar? No dia 4 do 9, a Konami, ela vai, na verdade, às 11 horas da noite do dia 3 do 9, tá? Do domingo, tá? A Konami vai fechar o servidor, tá? A partir desse fechamento de servidor, você já consegue baixar o eFootball 2024, né? Na verdade, é uma atualização do eFootball 2023, então você não vai baixar um jogo novo, tá? É só uma versão diferente do jogo que a gente já tem, beleza? Você vai baixar essa atualização, que é a 3.0, né? E aí o servidor vai ficar fechado aí por uns 2, 3 dias, tá? Sempre quando tem essa manutenção de grande escala, o servidor fica fechado por 3 dias, tá bom? E aí assim que abrir o servidor, aí a gente já vai poder jogar online. Enquanto o servidor tá fechado, a única coisa que a gente vai conseguir jogar é o modo autêntico, partida de teste, tá bom? Durante a manutenção só será possível jogar esse modo, tá? Os outros modos estarão fechados aí por conta dessa manutenção de 3 dias aí. O servidor deve abrir lá pro dia 7 de setembro, tá bom? Abrindo o servidor no dia 7 de setembro, aí sim vai ser possível ver todas as novidades aí do modo, principalmente do modo Dream Team, que é o modo principal do jogo. Beleza? Ah, Luiz, vai vir Master League, vai vir essas coisas, modo editar, mano? Não sei ainda, com certeza a Master League não deve vir, tá? Eu espero que venha o modo editar, mas também não estou muito esperançoso, mas queria muito que viesse o modo editar já no dia 7 de setembro. Queria muito também que já viesse aí o modo de crossplay, né? Pra gente jogar entre plataformas também, mas não sei se vai vir, a Konami não revelou. A única coisa que ela revelou que chega aí nessa atualização é algumas mudanças no Dream Team, como os modos de proficiência dos jogadores, que não vai ser mais necessário você ter proficiência nos estilos de jogo. Você vai poder jogar em qualquer proficiência agora, tá? Mas fora isso, não revelou mais muita coisa. Vamos esperar aí mais notícias oficiais. Mas o que a gente tem aqui de vazamento, né? São as imagens aí, né? Ó, esse outro brother aqui lá da Malásia também trouxe uma foto aqui da galera testando o jogo, né? Aparentemente, esse aqui já é o E-Football 2024 que a galera tá testando, tá? E aparentemente não tem muita mudança assim na parte visual, né? Do jogo, parece a mesma coisa. Principalmente placares, onde vai aqui o nome dos jogadores aqui embaixo, enfim. Não senti muita diferença olhando essa foto, né? Tem que ver com o jogo rolando, como é que é, né? Mas vamos aqui às notícias que vieram direto dos sites lá da Malásia, né? Ó, em um evento de mídia recente, representantes da Konami vieram até nossas costas, né? Que tá traduzido, né? De malaio pra portugueses. Então, deve ser que a Konami foi até o país deles, né? Na Malásia. Para não apenas supervisionar a renovação de sua parceria de longa data com gigantes da Premier League e Manchester United. Mas também para nos dar um vislumbre agradável da próxima grande atualização pro E-Football. Apropriadamente intitulada E-Football 2024. Vimos aqui uma rápida montagem em vídeo do que está por vir para o jogo de longa duração, que inclui grandes mudanças, olha aí. Grandes mudanças no movimento e na mecânica de jogo, tá? Então ela anunciou nesse evento aí que teremos grandes mudanças no movimento e na mecânica do jogo, além de pequenas atualizações nas partes de animação. Como, por exemplo, durante o teste do jogo, os jogadores agora fazem chutes e gol, lances livres e cobranças de falta instantaneamente com atraso quase zero para tornar as partidas ainda melhores. O que eu acho que seja isso aqui? Manos, o famoso atraso de comando que a gente tem no E-Football, né? O E-Football, às vezes, pra vocês, é que tá um comando que o seu jogador demora dias, às vezes até meses, pra você girar um jogador, pra você correr, virar um jogador de direção. E, aparentemente, o jogo está mais responsível nessa parte aqui, com base no que foi descrito aqui por esse site, tá bom? Pelo teste que eles fizeram. Embora não podemos entrar em detalhes sobre como a nova jogabilidade funciona até perto de setembro, é justo dizer que o lado do movimento viu uma sensação mais realista em relação a ele, fluindo em corridas um pouco melhor do que antes. Então, é isso. O que eles deram mais ênfase é na gameplay, na movimentação dos jogadores, que parece que melhorou bastante, né? Essa atualização também fará com que a equipe de desenvolvedores se conecte mais, obtendo mais feedback dos jogadores enquanto eles trabalham para destacar o E-Football entre seus concorrentes, que podem ver o modo Dream Team ficando mais criativo com seus jogadores por meio da conexão. Eles mais... aqui, deu uma bugada na tradução... tá, beleza. Mas aqui, o que eles estão querendo falar é que a Konami... é aquele papo de sempre, né? Quer se conectar mais com a comunidade, quer ouvir mais os feedbacks da comunidade, enfim, é aquela coisa de sempre que a gente sabe que, na prática, não acontece. A Konami nunca ouve a comunidade. Mas tá aí, mais uma tentativa aí da Konami se conectar aí com os players, beleza? Beleza? Também fomos presenteados com uma partida amigável de celebridades, com celebridades locais, blá, 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 blá... Beleza. De qualquer forma, a atualização do E-Football 2024 está programada para ser lançamento em setembro para sistemas PC, Xbox e Playstation, justamente com uma versão móvel separada para iOS e Android. Então, como eu disse, dia 4 de setembro você já consegue baixar a atualização e, por volta do dia 7 de setembro, já vai ser possível jogar online, tá bom? Do dia 4 ao dia 7 você só consegue jogar o modo lá da partida autêntica, partida de teste. Beleza, saiu mais uma notícia aqui, de outro site, também lá da Malásia, né? E-Football 2024 chega em setembro, cerimônia de lançamento envolve blá, 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 blá. A Konami organizou hoje um evento de lançamento para o E-Football 2024, que é uma grande atualização do seu jogo de sistema de simulação de futebol. Durante o evento eles disseram que chegaria em algum momento em setembro, mas ainda sem data definida. Dia 4 de setembro. Durante esse evento o editor Makoto Igarashi compartilhou mais sobre o que esperar da versão recente do jogo. Entre os compartilhados está um novo sistema de corrida, permitindo que os jogadores controlem melhor o movimento e também dando aos jogadores mais controle quando a bola está no ar. Então olha aí, mais um site que confirma essa mudança no sistema de movimentação dos jogadores, no sistema de corrida dos jogadores, tá bom? Então olha aí, se isso realmente vier pra mim, na minha opinião, é algo positivo. Comentem aí o que vocês acham. Eu acho a movimentação dos jogadores no E-Football ainda muito dura. Os jogadores ainda demoram muito pra fazer os movimentos, né? Então é muito bem-vindo. Se isso vier, obviamente, né? De forma balanceada. Não vier igual o FIFA, que o boneco parece um maluco, né? Não, se vier de forma balanceada, nem tão lento como é no E-Football hoje, nem tão rápido, frenético, igual é no FIFA, eu acho que vai ser muito bom, tá bom? Além disso, o evento também contou com partidas de E-Football, blá blá blá, isso aqui não interessa. A mídia que visitou o evento também teve a chance de dar uma chance ao E-Football 2024 antes do seu lançamento posterior. Então, como eu disse, o pessoal já está testando o E-Football 2024 nesses eventos de lançamento, beleza? Será lançado, blá blá blá. Beleza, aqui a gente já tem as infos, né? Beleza. E mais aqui, último site aqui que eu separei. Konami revela o E-Football 2024 no evento de prévia da mídia na Malásia. Beleza? A Konami anunciou o sucesso da sua prévia exclusiva de mídia do E-Football 2024, compartilhando os destaques do evento. O evento de pré-visualização da mídia foi realizado hoje, no dia 16 de agosto, onde membros da mídia receberam informações sobre o E-Football 2024 da Konami e jogaram lá o jogo das celebridades, né? Aí aqui tem uma foto deles jogando no mobile, né? Eles jogaram na versão do console e aparentemente também jogaram no mobile, né? Atividades imersivas. Ao longo do evento, a Konami permitiu que membros da mídia desfrutassem de uma variedade de atividades que ajudaram a imergi-los no E-Football 2024, como demonstrações interativas e apresentações dos bastidores do desenvolvimento do jogo. A Konami afirmou que considerou cuidadosamente e organizou um evento para oferecer uma experiência abrangente e atraente para os fãs de futebol. No dia do evento, os participantes da prévia da mídia puderam ouvir uma apresentação diretamente da equipe de desenvolvimento da Konami, responsável pelo E-Football 2024, compartilhando informações detalhadas sobre novos recursos, fidelidade gráfica e mecânica do jogo que diferenciarão o jogo de seus concorrentes. Então, aí, ó. Novos recursos, fidelidade gráfica e mecânica de jogo, tá? Então, entre as novidades que esse site apresentou aqui, beleza? Os participantes afirmam ter gostado, pois a apresentação mostrou a dedicação e a paixão dos desenvolvedores pela criação do jogo. É, mais ou menos, mais ou menos, né? A Konami disse que recebeu feedback valioso e os apreciou muito, dos quais foram positivos, elogiando o visual, detalhes e jogabilidade tática prometida. Então, a galera que tava jogando lá, né, nesse evento, elogiou aí o visual, os detalhes e a jogabilidade, tá bom? É, bom, é isso, né? É isso, é isso que a Konami trouxe nesses eventos aí de pré-lançamento. Provavelmente, possivelmente, teremos novos eventos aí ao redor do mundo até o dia 4 de setembro, né? E sempre que for surgindo alguma novidade, alguma coisa nova que não veio desse vídeo de hoje, eu estarei trazendo aqui pra vocês. Beleza? Ó, como vocês podem ver, o passe de partido, ele foi adiado, né? Ele ia acabar no dia 28 de agosto. E ele foi adiado até o dia 3 do 9, o que meio que confirma aí a minha tese que o jogo, de fato, será lançado no dia 4 de setembro, tá bom? Então, fiquem atentos aí que eu vou trazer tudo sobre essas atualizações aí do eFootball aí do 23 para o 24 aqui no canal pra vocês, beleza? Galera, é isso. O vídeo de hoje aí ficou um pouco longo, mas é porque tinha algumas informações relevantes pra passar pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam de tudo que foi mostrado, tá? Comentem se é bem-vindo pra vocês aí um novo sistema de movimentação e de animação dos jogadores. E é isso, eu vou ficando por aqui. Não saia desse vídeo sem deixar o like. Se você é novo no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever. Me segue nas redes sociais que estão aí embaixo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu e... Tchau.